Meu primeiro videogame foi o Master System, quer dizer, não era só meu, era meu e das minhas duas primas. Sim, primas. A história é longa, posso dizer que elas eram como minhas irmãs e tals. Mas quer saber? Deixa pra lá, vamos voltar ao que interessa que é o Master System. Não me lembro bem a data, mas tenho certeza absoluta que era um domingo e o ano era 1991. Nós compramos no Jumbo Eletro. Esta oferta do Jumbo Eletro vai movimentar a família inteira. Toda a linha de bicicletas Calói pelo menor preço e ainda em 3x sem acréscimo. Aproveite, Calói em 3x sem acréscimo é no Jumbo Eletro. Pô, quem é das antigas vai se lembrar dessa loja. Hoje, infelizmente, ela mora no céu. E acreditem, eu escolhi o Master System em vez do Mega Drive. Sim, sim, eu era muito noob. Na verdade, o Master fazia mais sucesso na época. Ou pelo menos parecia, porque aparecia mais nos comerciais. Quando parecia impossível melhorar o Master System, a Tectoy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com a LexKid na memória. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de... R$ 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Master System 3 Compact da Tectoy. Compacto até no preço. Ah, e eu era um tonto mesmo, tá? Quando chegamos em casa, fomos fazer o unboxing. Cara, foi uma sensação indescritível. Claro que todos queriam ver ele funcionando e tal, mas por alguns instantes eu só fiquei olhando cada detalhe daquela caixa com um buraco preto e vermelho. Bom, a versão que a gente comprou foi o Master System 2, que vinha com a LexKid e Miracle World na memória. Com certeza absoluta o jogo que mais gastei horas de vida. Tá, sei que hoje a gente vê uma galera que zera esse jogo em meia hora. Pô, mas dá um desconto. Eu era um molequinho na época, nem tinha coordenação motora, não tinha revista. Havia a mega trollagem de dizer que videogame estragava a TV e a gente só podia jogar no fim de semana e todas essas coisas. Não, eu era ruim mesmo. Pra vocês terem uma ideia, além de ter que dividir o tempo de jogatina com as minhas primas, o tempo do videogame era escasso. Cara, era uma, duas horas. Mas então, se tinha uma hora de jogatina, puxa, dava 20 minutos pra cada um. Não dava nem pra chegar na terceira fase. Ainda bem que jogamos o mesmo jogo a maioria das vezes. Aí a gente podia revezar aquela coisa de, ô, a cada vida vai um, ou a cada fase que passávamos. Coisa que todo mundo que é old school fazia. Além de Alex Kidd, meu tio comprou mais dois jogos. Grand Prix. Um jogo de corrida que você vê os carrinhos de lado. Parecendo literalmente aqueles desenhos que a criança faz de um carro, assim. Só que a diferença é que ele se movimentava. Ou parecia que se movimentava. E vigilante, que era um beat'em up. Que a gente ia só pra frente e pra trás. Acho que deve ter uns três ou quatro tipos de inimigos que se repetem. Aliás, eu lembro perfeitamente que dois chefes eram exatamente iguais. Eram os mesmos. Cara, o Master System, além de ser meu primeiro videogame, é pra mim de longe o melhor de todos. Podem me xingar nos comentários, me chamar de fanboy, mas nunca farão alguma coisa melhor. Claro que tinha limitações, a biblioteca de jogos era bem inferior ao do principal concorrente, o Nintendinho e seus clones. Mas teve jogos memoráveis. Puxa, dá pra citar mil jogos aqui. Phantasy Star, o próprio Alex Kidd, as versões exclusivas. Sim, ele teve versões exclusivas do Sonic 1 e 2. O Ken Senden, Jogos de Verão, Black Belt, Street of Rage, Master of Darkness, que todo mundo fala que é um clone do Castlevania. Entre tantos outros que valeram cada segundo que joguei esse console. Eu agradeço a atenção de todos. Valeu! Meu nome é Vitor Issui e aqui é o Poeira Jogos.